Música Olho para o céu Quantas estrelas dizendo a imensidão Do universo em nós Para passar esse amor Nos invadir Ela vem para a paz Toda a beleza de sentir E para sempre nos revelar de ser Simplesmente amo você Meu amor Vou a mim dizer Quero você A minha vida de passar Em busca de um outro virão Na noite do sertão Meu coração Só que eu abri por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho Que sonhei Nós somos Maria E eu E eu Quero você